Fala galera, e aí, tudo bem com vocês galera? A Uber não faz nada para nos ajudar, nada, 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 nada Hoje, meu Deus do céu, o que ela fez comigo hoje em uma corrida Foi um roubo escancarado, mas não é disso que a gente veio aqui falar Viemos falar a respeito das famosas paradas Complicado, mas fazer o que? Mas para você que não me conhece ou está passando pela primeira vez no canal Me chamo Marcos, sou motorista de aplicativo aqui na cidade da Grande São Paulo Se você ainda não é inscrito no canal, já te convido a se inscrever Que assim como eu postar um vídeo aqui, você receberá em primeira mão Aqui eu falo sobre a vida cotidiana de um motorista ao vivo O que a gente vem passar, o que a gente vem vivenciar no decorrer dos dias Galera, vamos lá, não sei quem de vocês recebeu Quem tem aplicativo de passageiro e tal, recebeu isso aqui Precisa fazer várias paradas? Deixe com a gente Deixa eu aumentar aqui Toque no botão de adição para incluir outro destino antes ou durante a viagem O trajeto do motorista parceiro será atualizado automaticamente Ah, faça-me um favor, né? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, dona Uber Pô, a gente já não está ganhando nada A gente está ganhando uma micharia Porque o que a gente está ganhando é uma micharia Não estamos ganhando praticamente nada, 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 nada Aí vocês ainda vêm com isso aqui Inventar moda, inventar coisa Pelo amor de Deus Entendeu? Pelo amor de Deus A gente odeia essas corridas com parada Muitos aí de vocês já sabem Deixa eu desligar isso aqui O que eu já passei aí com paradas Isso é o que? É ruidade do aplicativo? Pô, é difícil você manter hoje Manter um carro Ter um custo de vida IPVA, tudo Foi tudo lá nas alturas Está tudo caro A gente não está aqui para ficar passeando Você entendeu? Hoje Eu costumo dizer Entendeu? Que nós estamos aí Adeus dará Adeus dará Vai fazer isso num táxi Para você ver Fica parado lá Entendeu? Só para você ver o reloginho contando Por isso que há a diferença de respeito Entendeu? E de largado Que é o que a gente é Os aplicativos Querem que a gente se lasque mesmo Porque isso aqui vai arrumar inimizade Vai arrumar mais confusão Porque o passageiro vai entrar Ele vai se achar no direito De colocar a parada Que vai falar que a Uber autorizou Por isso que hoje em dia A maioria Quer andar Entendeu de Uber Porque compensa mais Hoje no final da tarde Quando é final da tarde Hoje A maioria das mães aí Elas colocam uma parada Que nem esses dias eu peguei uma Peguei uma moça aí Uma moça aí Esses dias aí Com uma criança Esses dias do ano passado né Peguei ela com uma criança Ela entrou Colocou uma parada E foi buscar outra criança Na escola Você entendeu? E simplesmente Mas ali foi um erro meu Que eu não prestei atenção Teve um outro caso Que aconteceu comigo Não sei se eu já comentei Com vocês aqui Isso já tem um bom tempo Isso foi um bom tempo A mulher estava dentro do carro A gente estava conversando Tal Isso e aquilo Conversa vai Conversa bem E eu não prestei atenção Que ela atualizou aqui O endereço no aplicativo Beleza Fomos embora Eu lembro como se fosse hoje Lá em São Bernardo Isso Você entendeu? Na Praia Simplesmente 5 horas da tarde Eu fiquei puto da vida Que a mulher parou no mercado Que ela falou que tinha que comprar pão Pro maridinho dela Comprar pão fresquinho e leite Eu ia deixá-la lá Mas você vê como a mulher Foi esperta Porque quando eu olhei pra trás Ela deixou a bolsa aqui Só levou uma carteirinha pequena Você entendeu? Não deu pra mim ir embora A mulher demorou Mais ou menos Uns 12 minutos Uns 12 minutos Dentro do mercado Comprou pão Mortandela Leite E o trouxa aqui Esperando lá fora Você entendeu? Foi comprar pãozinho Fresquinho Pro marido dela Que ele queria pão fresquinho E o trouxa aqui Se lascando lá fora Então essa parada Se de repente você Aí Entendeu? Parceiro Outro lado aí Parceiro Que eu falo passageiro Soubesse usar Usar O que é saber usar? Colocou a parada Pô De repente vai pegar alguma coisa Aqui ó A gente só encosta aqui Abaixa o vidro Você pega o que tem pra pegar Jogada rápida Mas a gente trabalha com o tempo Entendeu? A gente trabalha com o tempo A gente não pode ficar perdendo tempo Com vocês aqui Ali Paradinha Lá Não dá passageiro Muitos de vocês A grande maioria Não sabe usar Esse negócio de parada Aí o aplicativo Em vez Entendeu? De tirar esse negócio de parada Fora E obrigar o passageiro A pegar uma outra corrida Porque já que vocês Não querem aumentar Obrigam o passageiro A fazer uma outra corrida Porque com isso Um outro parceiro Ia ganhar uma corrida Você entendeu? Em vez de ficar com Três paradas ali comigo Divide Eu pego um Outro parceiro Pega um Pega um Todo mundo ganha Já que vocês Não querem dar aumento nenhum Agora fazer isso aqui Jogar um contra o outro Porque isso aqui Vai jogar um contra o outro Pô Pelo amor de Deus Né? Ajuda um pouquinho A gente aí Um pouquinho só A 99 Vem com compartilha Pelo amor de Deus Eu mandei aqui Eu nem sei se eu coloquei Lá no canal Não, não coloquei Como que é? Acho que faça Sete corridas Para ganhar cinco reais a mais Pô Isso aqui é um tapa na cara É um tapa na cara É tirar a gente de trouxa Eu mandei para um parceiro O parceiro falou Pô É piada do ano Pô Sete corridas Para ganhar cinco reais a mais Acho que aí faça Treze corridas Para ganhar Se eu não me engano Doze reais Onze reais Está tirando com a gente Já não chega o Uber Promo 99 Popa Enrustido no meio aí Porque pelo amor de Deus Corrida de vinte e cinco reais No dinheiro Entendeu? Acho que me sobrou Quatorze Foi quinze Entendeu? Alguma coisa assim E eu nem adicionei A bosta A merda do dinheiro Entendeu? Quando eu vi Falei 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 Vamos fazer um tour Com o passageiro Nada contra você Passageiro de bem Que está aí do outro lado Mas infelizmente De dez Oito não sabe usar Oito ele quer passar na escola Para pegar o filho Aí do filho Ele quer buscar o outro filho Aí ele entra na escola Que geralmente é isso Entra na escola Deixa você esperando Aí vai na padaria Comprar pão para o filho Aí depois vai buscar O marido no serviço E aí E a corrida dá Treze reais Doze Com um milhão De parada Você entendeu E os passageiros Estão fazendo o que Agora Você aí do outro lado Parceiro Fique atento Que eles estão fazendo o que Eles estão chamando Certo Eles chamam Chamou normal Assim que chama Dá um tempinho Eles vão e adicionam a parada Entendeu Por quê Porque eles sabem Que se colocarem a parada Já de cara A gente está cancelando Então fique atento Fique atento Hoje caiu uma para mim Lá para o Campo Belo Eu acho Sei lá Que lugar que for lá Com três paradas Então assim Não esqueça Às vezes a gente acontece De esquecer Mas não esqueça Fique de olho Entendeu Para não cair nisso Então dona Uber Pelo amor de Deus Tire isso fora Já que vocês não aumentam Não faz nada Entendeu Tire isso fora Eu estava vendo aí Que parece que ela vai ficar Vou trazer um vídeo Falando sobre o Uber Hits Que está Estava com uns dias contados Aí até perguntaram Mas e a Uber Se a Uber saísse daqui Seria até uma boa Se a Uber saísse Seria uma boa Mas se eu falasse Pô Mas eu vou ficar Com a parada Calma Sem aplicativo Hoje em dia Não fica mais Se a Uber sair Vai aparecer mais Vários outros aplicativos Entendeu Os aplicativos pequenos Hoje não tem chance Porque a Uber Tem muito nome Entendeu Então a Uber saindo Se o aplicativo menor Vem aí De repente Com algo melhor Para a gente É isso Mas E vocês aí Qual a opinião Qual a opinião Qual a opinião de vocês É do outro lado Vocês fazem corrida Com parada Vocês gostaram Disso aí Que a Uber Mandou para os passageiros Deixa a opinião De vocês aí O que vocês acham A respeito disso Beleza galera Esse foi o vídeo Espero que tenha gostado Do vídeo Se gostou do vídeo Deixa aquele like Para nos fortalecer Se você não é inscrito No canal Já se inscreva Que assim como passar O vídeo Receberá em primeira mão Mas corridas com paradas Não dá Esquece que não dá Porque infelizmente O brasileiro é folgado O brasileiro gosta De se aproveitar Entendeu E mandando isso aí Para eles Infelizmente Quem vai perder É a gente O motorista Já estamos perdendo Perdendo muito Imagina com isso daí Beleza galera Fica com Deus Um abraço no coração de todos E até uma próxima Fui E até uma próxima